dizer, a Comissão Extraordinária das Privatizações, a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Redação, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Participação Popular da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Primeira Legislatura. Agora, registre-se a presença dos deputados, eu vou começar com muita honra, a presença do deputado Mauro Tramonte à distância, nosso querido Mauro Tramonte, e também Beatriz Serqueira e Dorgal Andrada. Nós vamos, leitura da ata, a presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões. A finalidade da reunião destina-se à reunião, à realização do Assembleia Fiscaliza, que é processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado, no 99-2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nessa edição, do Assembleia Fiscaliza, as autoridades. As autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimento do prosseguimento, do roteiro, etc. E, então, estão suspensos os nossos trabalhos. Secretário Gustavo Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, a quem nós agradecemos a presença e depois nós chamaremos, conforme a ordem, os outros secretários e vamos passar, então, os outros secretários que estão programados também para ser ouvidos depois do secretário da Fazenda. A organização dos trabalhos, só para orientação, para a gente disciplinar os trabalhos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Fazenda, excelentíssimo senhor Gustavo Oliveira Barbosa, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, segundo, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2711, barra 2019, na seguinte ordem. 1. Presidente da reunião. 2. Presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição. 3. 3. Membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. 4. Líderes, por ordem de inscrição. 5. Inciso 5. Membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares, por ordem de inscrição. 6. Item 3. 6. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoon. 7. Cada deputado poderá fazer uma interpelação, prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 3 minutos para respondê-la. Item 6. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais. Aí é só para limitar a réplica, a tréplica. Então, o sétimo, na sequência, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Excelentíssima Senhora Luísa Barreto, disporá de até 20 minutos para sua exposição, após será concedida a palavra aos deputados e deputadas, conforme as regras da deliberação da mesa número 2711. Por fim, o secretário de Estado de Governo, Excelentíssimo Senhor Igor Eto, disporá de até 20 minutos para sua exposição e após será concedida a palavra aos deputados e deputadas, conforme a regra, as regras da deliberação da mesa. Sétimo, no decorrer da reunião, as deputadas e deputadas poderão apresentar, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, através da plataforma Sileges ou, pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Bem, então, essas são as regras. E eu pediria que fosse disciplinada ao longo do tempo, para a nossa comissão ter o tempo de duração mais ou menos programado. Então, neste momento, a presidência passará a palavra aos deputados e aos deputados inscritos que disporão de até três minutos para... Ah, bom, isso aqui é posteriormente. No primeiro momento, então, eu passo a palavra ao secretário da Fazenda, para que ele possa fazer as suas considerações durante 20 minutos. Boa tarde, presidente, deputado Elitar Quínio, a quem eu cumprimento todos os deputados da mesa e todos aqui presentes e todos que estão virtualmente. Eu pediria para colocar a apresentação, eu vou fazer essa apresentação de até 20 minutos e depois para a gente debater. Por favor. Bom, nós vamos falar agora dos dados fiscais do Estado. Fizemos uma evolução do ano de 2018 a 2021 e nós, então, nessa evolução do resultado fiscal do Estado, saímos de um negativo de R$ 11,233 bilhões em 2018 para um positivo de R$ 1,753 bilhão em 2021. Lembrando que este resultado positivo de 2021, ele ainda está influenciado, primeiro, pela arrecadação do IPVA. O primeiro quadrimestre, ele é um quadrimestre atípico, uma vez que você tem uma arrecadação de IPVA, que é sazonal, ela vai só até março, pelo menos o que é significativo. E também, por parte das despesas, nós não temos o lançamento, por exemplo, do 13º, enfim, dos índices constitucionais como um todo, enfim. Então, a gente tem, esse é o motivo aí de a gente ter o valor ainda superavitário, uma vez que a peça orçamentária aprovada aqui para o ano de 2021, ela indica uma situação negativa. Aqui é o resultado primário, também comparativo de 2018 a 2021. Neste caso, o resultado primário é aquele que se exclui as despesas financeiras com serviço da dívida. O Estado, hoje, ele tem algumas liminares que impedem que seja cobrada a dívida da União com o Estado, e esse resultado é o resultado primário, ou seja, tirando o resultado do serviço da dívida do Estado. Aqui, o índice, o próximo é o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostra uma evolução importante na receita corrente líquida do Estado, a despesa de pessoal, ela tem uma evolução não na mesma dimensão, uma dimensão menor, e o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a despesa de pessoal sobre receita corrente líquida, ele sai do patamar de final de 2018, de 66,65%, para um resultado de 51,97%, isso somente do Poder Executivo. Essa regressão de quase 15 pontos percentuais, ela é muito importante, mas ainda estamos acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo tem como limite da Lei de Responsabilidade Fiscal 49%, e nós estamos, então, 2,97 pontos percentuais acima do que o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é importante a gente identificar que houve uma evolução significativa nesse índice, que é um dos medidores da Lei de Responsabilidade Fiscal. O próximo mostra a evolução da despesa de pessoal, em que o Estado evolui, nós temos aí uma evolução que não é tão grande, ela fica estabilizada, tanto a de servidor ativo à previdenciária. Ainda, ela é uma despesa que não se tem muito, o que trabalhar, ela foi feita a reforma previdenciária, a casa que aprovou a reforma previdenciária, então, o crescimento está, vamos dizer assim, estabilizado. No próximo item, nós temos o outro índice que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe, que é o limite de endividamento, da dívida pública do Estado de Minas Gerais. Então, a dívida, ela saiu de 106 bilhões para 130 bilhões, e o motivo é que o Estado, exatamente em função das liminares, o Estado, não pagando, desde 2018, isso vai para o estoque da dívida, e esse é o motivo que ela evolui, de 106 para 130 bilhões. Se o índice, que é a dívida corrente sobre receita corrente líquida, nós temos uma redução muito em função do aumento significativo da receita corrente líquida, e sai de 189% para 176%, e o limite de endividamento do Estado é de 200%, definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O próximo item só faz um extrato dessa dívida, da dívida consolidada, em que, além da dívida com a União, nós temos lá os precatórios e outras dívidas, e é por isso que o valor é acima de 130 bilhões. Esse próximo slide, ele mostra a composição da dívida pelo indexador, ou seja, a grande maioria, 72,82%, a dívida é aquela renegociação da dívida do Estado com a União, unida lá na década de 1990, em que o Estado refez a sua renegociação de dívida. E ainda indexado, 23,74%, indexado ao câmbio, que é um problema, uma vez que ele fica, esse percentual que é bastante elevado, fica à mercê da variação cambial. Lembrando que o Estado não tem receita oriunda de variação cambial, então há um descasamento entre as receitas e o pagamento da despesa. Então, essa é uma dívida cara e imprevisível, o importante seria buscar renegociá-la. Então, e ali nós temos, então, a parte em moeda estrangeira, 33 bilhões e em moeda nacional, 103 bilhões. Aqui é um extrato, o próximo, esse próximo item, é um extrato da dívida, das liminares que o Estado tem junto ao STF e a soma dessas liminares dão aí 27,2 bilhões, em que eu tenho a composição delas aí, de como estão as ACOs impetradas lá, junto ao STF. A próxima é, essas liminares, elas são tratadas como inadimplência, ou seja, o não pagamento, ele enseja em ônus de mora. E esse ônus de mora, somado dos últimos anos, ele faz um valor de 6 bilhões, sendo, esse ano de 2021, uma projeção da LOA, do custo financeiro de se ter a liminar. Então, a liminar, ela tem esse ônus de ônus financeiro de inadimplência. Aqui, mais ações, na realidade, é mais ações que o Estado vem fazendo no sentido de trazer transparência. Então, o e-finanças está disponível para a população, para a sociedade mineira, para todos, aliás, e finanças, portal da dívida pública, portal da governança de empresas, tudo isso faz parte, dentro do site da Fazenda, para acesso a toda a população. Aqui, é só os íconos de chamada. Aí vamos para a arrecadação. O Estado de Minas Gerais vem performando de forma positiva. Tivemos, no ano passado, 2020, principalmente nos meses de abril, maio e junho. Uma arrecadação bastante negativa. Isso se reverteu, nós começamos a melhorar, e, ao longo do ano, e este ano, também, há uma arrecadação muito expressiva, acima da prevista na lei orçamentária. Lembrando que a lei orçamentária, ela foi feita no ambiente de crise fiscal, de crise de arrecadação, o ano passado. E esse é o motivo do conservadorismo versus o que está acontecendo na nossa arrecadação em 2021. Esse próximo quadro, ele traz os principais segmentos de arrecadação e, a comparação entre 2020 e 2021, a gente pode chamar a atenção aqui dos segmentos econômicos de combustíveis. Nós temos uma variação aí de algo próximo a 19% de aumento, uma variação positiva de 19%, energia elétrica 4,4%, alimentos 23,8%, automotores 42% e farmacêuticos 21,3%. Como eu falei, nós também estamos fazendo uma comparação com o momento de arrecadação deprimida de 2020. Então, isso quer dizer que a base de arrecadação em 2020, ela estava deprimida e é por isso esse ganho de arrecadação muito relevante, frente a um comparativo de 2019. Aqui é só a questão de emissão de notas fiscais ao consumidor eletrônico, então isso mostra que o ano 2021 tem sido superior, refletindo na arrecadação. Enfim, e aí agora medidas com foco no contribuinte, aqui é só, obviamente não vou ler, nem eu consigo ler, mas enfim, aqui mostra que o Estado vem buscando também trabalhar o contribuinte no sentido de reduzir o ônus burocrático do contribuinte. Então, já tivemos 57 medidas de redução de exigências do que a gente chama de obrigações acessórias, é o objetivo realmente a de simplificação tributária naquela questão de obrigações acessórias. Aqui medidas com foco no contribuinte, que a gente ouve suspensão de prazos, o Simples Nacional, a gente fez essa suspensão por 90 dias, no sentido de dar fôlego às micro e pequenas empresas, em função da pandemia. Aqui são também, o objetivo é de atender o contribuinte. A gente aumentou de forma exponencial os atendimentos virtuais, isso para facilitar a vida do contribuinte. Então, tivemos um aumento significativo no sentido de atendimento por telefone, por e-mail, enfim, tudo o objetivo é que a gente conseguisse melhorar o atendimento ao contribuinte. Outras ações, a que a Assembleia aprovou dentro do projeto Recomeça Minas, o refis do ICMS de 2021. Nós temos aí o resultado desse refis já, até dia 25 de junho. Então, nós temos um total arrecadado. Entrou no caixa do Estado 80 milhões de reais, isso parcelado 20 milhões e à vista 59 milhões. Temos os administrativos e dívida ativa ali demonstrado, tanto o valor total quanto o valor da parcela, o valor arrecadado. Então, até dia 25 de junho, nós arrecadamos 80 milhões de reais, 80,1 milhões de reais com relação ao Recomeça Minas. Desses, temos a migração de carteira de outros parcelamentos. Aí, no total, entre parcelamentos, tivemos aí, então, em termos de valores, 542 milhões de migração de carteiras, parcelamentos, não quer dizer que entrou recurso. Isso, sim, é migração de parcelamentos de outros refis feitos aqui no passado. Novas habilitações, 414 milhões, um total de 957 milhões. Ainda dentro da simplificação tributária, a questão do DAMEF, DAP, enfim, todo o processo de redução de imposições ao contribuinte. Tentando também ajudar o contribuinte, a gente tem a autorregularização que está em pleno andamento, trazendo resultados de 51, quase 52 mil regularizações, créditos tributários de 643 milhões regularizados em 232 milhões desde o início de regularização e 139 milhões parcelados. Aqui, um convênio ICMS 85, em que o Estado, limitado da sua capacidade de investimento, conseguiu construir, dentro do convênio ICMS 85 do CONFAES, construir uma alternativa para as empresas que desejam investir no Estado, precisam de investir, por exemplo, numa rodovia, sempre estradas estaduais, e o Estado, incapaz de fazer esse investimento, ele dá um trabalho de que o investimento, aquilo que incrementar de arrecadação de ICMS, aquilo que foi incremental de arrecadação de ICMS, parte dele será destinado para que o investidor faça o investimento na estrada e depois consiga deduzir do repasso do incremental, parte do incremental, deduzir o pagamento de ICMS. Isso é uma demanda antiga das empresas e que a gente conseguiu finalizar agora, nesse mês de junho. Isso é importante para o contribuinte. Ainda, o acordo da lei Candir, o Estado fez o acordo, e o total recebido, nesse ano, até abril, que a gente fez no primeiro quadrimestre, é de 527 milhões de reais, este ano de 2021. Também, o acordo do Estado de Minas com a AMM, até o mês de abril de 2021, 3,8 bilhões, e somente esse ano, 1,6 até junho, 1,6 bilhão de reais. Aqui a situação do regime de recuperação fiscal, ali não está dando ver, houve uma alteração, lei complementar 178. Essa lei complementar, ela trouxe as principais alterações, ela altera de três anos, com renovação para mais de três anos, para nove anos de prazo de refinanciamento, carência de um ano de pagamento da dívida e, a partir do segundo ano, evolução de pagamento da dívida, a razão de 11,11%. E, além disso, a incorporação das dívidas de liminares e do próprio regime de recuperação fiscal, num prazo de 30 anos. Bom, com relação à reforma tributária, o CONFAES, e como nós temos também assento no CONFAES, o CONFAES fez uma proposta de reforma tributária, a gente entende que hoje, CONCEFAES, aliás, desculpa, falei CONFAES, é o CONCEFAES. A gente entende que hoje que é necessário mudar a tributação no país, a gente entende que hoje ela não atende à expectativa do contribuinte, então a gente precisa fazer essas alterações. Nós defendemos, junto com o CONCEFAES, que haja uma reforma, uma reforma ampla, não só do PIS, COFINS, mas PIS, COFINS, ICMS, ISS, enfim, o IPI, uma reforma, literalmente, todos os tributos hoje existentes com o objetivo de melhorar a vida do contribuinte e, com isso, fazer com que ele tenha uma capacidade maior de investimento. Ainda dentro da Previdência, aqui é o resultado da reforma, em que o Estado, após a reforma aprovada na Assembleia, ele saiu de um déficit atuarial de R$ 585 bilhões para um déficit de R$ 498 bilhões, reduzindo em quase R$ 100 bilhões. Lembrando que essa redução, ela não se reflete em recurso imediato, ela é uma redução atuarial, ou seja, ela é dos próximos 70 anos do sistema previdenciário do Estado de Minas Gerais. Aqui, o próximo slide só fala da arrecadação de compensação previdenciária, em que o Estado não tinha essa arrecadação, na realidade ele até pagava, a gente conseguiu reverter, essa é uma importante receita para o sistema previdenciário, e a gente vem buscando melhorá-la de forma a trazer mais recursos para o sistema previdenciário. Por último, está sendo apreciado aqui na Assembleia Legislativa, o projeto de lei complementar 60, que trata do benefício especial, que é uma demanda dos servidores, no sentido que seja aquele servidor que não foi, entrou no serviço público antes de 2015, quando da implantação da previdência complementar, que ele tenha a possibilidade de migrar para um novo sistema de previdência complementar, caso sim o deseje. Essa lei está sendo debatida aqui na Assembleia. Presidente, era isso, e eu fico à disposição do senhor para qualquer pergunta. Muito obrigado. Nós agradecemos ao secretário pela exposição, e temos ao que algumas perguntas ser feitas, logicamente, dentro da prudência e também entendendo toda essa dificuldade e complexidade que é a administração do governo. E nós vamos colocar aqui as nossas dúvidas, apenas dúvidas para depois, quem sabe, a gente ter um entendimento melhor entre o executivo e o legislativo. nós vamos ler a primeira, que é o seguinte, foram enviados quatro requerimentos ao executivo, solicitando o plano de recuperação fiscal, o plano de recuperação fiscal, que será apresentado à Secretaria do Tesouro Nacional, para adesão ao regime de recuperação fiscal. são os requerimentos números 3323, barra 2019, requerimento 3298, barra 2019, requerimento número 2860, barra 2019 e o requerimento 8189, barra 2021. em todos os quatro, a resposta foi padrão, alegando a necessidade de se aderir ao regime, os problemas do Estado, mas nunca é apresentado qualquer plano, quer dizer, foi, o Estado sempre alegou a necessidade de forma padrão de aderir ao regime de recuperação fiscal. legal, os problemas do Estado, nunca é apresentado qualquer plano para adesão, sem apresentar um plano para adesão, né, então aí os projetos, alguns já chegaram, por que o governo se nega a apresentar o plano, ou por que não apresentou, não tem o plano ainda, isso, né, que nós estamos perguntando de forma bastante clara, mas também compreendendo as situações para a gente procurar para chegar, num bom entendimento. Sistematicamente, o governo se opõe a mostrar para a Assembleia, como deseja proceder, caso a Assembleia Legislativa autorize adesão ao regime de recuperação fiscal, no caso de a gente aderir, né, isso fica interrogado. Onde serão feitos os cortes? Que empresas deverão ser vendidas? Que isenções serão cortadas? E o servidor? Tudo são interrogações, né, diante da, vamos dizer assim, de apresentar um plano claro, porque aí a gente casa as coisas entre o plano e todos os projetos que vão chegar aqui. Que empresas deverão ser vendidas? Que isenções serão cortadas? E o servidor? Como fica a situação dos servidores com a adesão? Teremos aumento de tributos? Nada disso foi respondido. Ao mesmo tempo, o Executivo envia um projeto de lei pedindo que a Assembleia assine, até certo um ponto, um cheque em branco, para o Executivo poder aderir ao regime de recuperação. No nosso entendimento, isso deve ser feito de acordo com a Assembleia, né, para que nós tenhamos os, vamos dizer assim, os frutos para a população. Porque a Vossa Excelência entende que nós, do Legislativo, devemos confiar, né, cegamente, não é a Vossa Excelência, é o governo em si, né, que nós devemos confiar cegamente no Executivo, a ponto de permitir essa adesão sem sequer conhecer o plano e suas consequências, mesmo depois das sucessivas quebras de confiança impostas pelo Executivo ao Legislativo. porque o plano é um segredo guardado às sete chaves, né, e o povo precisa também seguir o nosso comportamento do Executivo e do Legislativo. Isso nós estamos falando de forma geral, não é diretamente, né, Vossa Excelência que está na Secretaria da Fazenda, mas é lógico que o governo é um complexo administrativo. Minas Gerais investiu, em 2019, 25,32% de sua arrecadação na educação, em 2020. O Estado considerou como investimento em educação o gasto com inativos da educação, porque, segundo o Tribunal de Contas do Estado, descumpre a legislação vigente e, ainda assim, atingiu apenas 25,49%. Quer dizer, passou, mas usou o dinheiro dos inativos. Com a exclusão dos inativos, o Estado sequer atingiu o mínimo de investimento em educação no ano passado. Na saúde, o Estado de Minas investiu, em 2019, 12,75% da sua arrecadação e, em 2020, durante a pandemia, o Estado de Minas diminuiu o percentual de investimento em saúde para 12,29%. Está dentro do mínimo constitucional. Porém, é uma fase extremamente difícil e de aumentar o gasto, porque estava morrendo muita gente. Mesmo com o aporte da União em investimento para o combate à pandemia. Quer dizer, a União também investiu aqui e nós ficamos, timidamente, em 12,29%. O que ultrapassa quase nada do mínimo constitucional. Investimentos em saúde e educação deveriam ser prioridade no Estado. Ainda, podemos até admitir que era o que foi possível, mas é muito tímido diante da grandeza da vida e da educação. Ainda mais, saúde em tempo de pandemia, mas o que se vê é que o Estado faz pro gasto apenas para cumprir o mínimo, ainda utilizando de contabilidade criativa. O Estado pretende investir em saúde e educação no ano de 2021, vendo a importância disso para o povo mineiro? Quer dizer, é uma pergunta, né? Lógico que deve estar pretendendo e nós esperamos que essa álgebra seja positiva. Quais ações para melhorar esses índices que giram sempre em torno do mínimo? A terceirização não é uma maneira do Estado dizer que não pretende investir mais nessas áreas importantes? A terceirização seria uma maneira de dizer que o Estado não pretende investir mais nessas áreas importantes? Foi aprovado pela Assembleia Legislativa, neste ano, a Lei 23.801-2021, de autoria principal do nosso presidente, Augustinho Patrus, que muitos dos pares assinaram como coautores. A lei, conhecida como Recomeça Minas, previa, em uma parte, o refinanciamento de dívidas tributárias, o REFIS, e outra parte, com benefícios tributários para as nossas empresas. A lei está em vigor, entre outros, alguns benefícios como redução de ICMS nas contas de luz, isenção de ICMS na cesta básica, praticamente é isenção, nós colocamos zero na cesta básica, zeramos a cesta básica, houve redução do ICMS para o setor de eventos, para a região da Sudene, para entidades filantrópicas, quer dizer, reduzimos, então, para as entidades filantrópicas. Contudo, o CONFAS se manifestou contrariamente a algumas medidas. Observa-se que o CONFAS existe para impedir a guerra fiscal. E os benefícios do Recomeça Minas são temporários durante a pandemia. E por isso que nós comportamos dessa maneira no Recomeça Minas. Ao nosso ver, os benefícios temporários não possuem condição de atração de empresas para o Estado. É temporário, dado o seu caráter transitório. A empresa não vai interessar por isso. Em assim sendo, não gera uma guerra fiscal. Gostaria de saber o que a Secretaria de Estado de Minas fez ou pretende fazer para que os empresários mineiros tenham direito aos benefícios instituídos no Recomeça Minas. A Secretaria se esforçou para que o CONFAS aprovasse as medidas, já que existem medidas semelhantes aprovadas para outros Estados em outros anos. Isso é uma pergunta, a gente não pode afirmar. Existe algum planejamento para que a Fazenda disponha de mais transparência sobre as isenções concedidas de impostos e sobre os regimes especiais de tributação? Sobre as renúncias fiscais que existem aí, principalmente com relação ao aluguel de carro, uma série de problemas. Existe um planejamento para o pagamento de precatórias e férias-prêmios? Tudo são indagações. Sobre o pagamento das indenizações a filhos de rancenianos, mesmo depois de ser conhecida por lei, não foram efetivados os direitos dessas famílias historicamente. Mas foi feita uma lei aqui. Nós somos da saúde, conhecemos isso na origem, conhecemos os, vamos dizer assim, aqueles espaços que foram reservados para as famílias de rancenianos, e foi feita uma lei a partir de muitas reuniões que aqui foram realizadas, e a lei, por enquanto, não passou a valer. Pergunta-se, a Fazenda planeja dispor de dotações para cumprir o que determina a lei e realizar o pagamento para essas famílias? É uma questão de compaixão. Então, essas são as minhas perguntas, e que certamente estão mais ou menos no ideário da própria Assembleia Legislativa. Não é de todos, porque aqui é democrático, decide pelo voto, mas nós temos certeza que estamos afirmando de uma maneira bastante assim, com prudência para dialogar, não estamos querendo fazer qualquer, vamos dizer assim, incursão aguda, mas buscando o nosso entendimento, e tenho certeza que o senhor vai compreender. Portanto, está encerrado os meus questionamentos. Eu acho que vou usar mais de três minutos para esses questionamentos, o senhor pode ser. Pois não. Com relação aos requerimentos do regime de reparação fiscal, o primeiro executivo não tem interesse nenhum em esconder nada em termos do regime de reparação fiscal. Tanto é que a gente mandou os PLs para cá, os PLs falam o que a gente está buscando. A gente fez duas reuniões técnicas com os técnicos da Assembleia, no sentido de discutir o regime de recuperação fiscal. Mandamos os PLs. Então, quais estão previstos no plano? A alienação da Codemig, que é o que está aqui na Assembleia, a adesão com o que está previsto, não saque o depósito judicial, a possibilidade de refinanciamento de restos a pagar, teto de gastos, enfim, está ali colocado. Com relação às isenções, não serão alteradas as isenções, porque no regime de reparação fiscal, altera-se as isenções que não estão confasadas. Todas as isenções fiscais, todos os tratamentos de isenção aqui em Minas Gerais, eles estão, a gente chama de confasadas. Então, não haveria nenhum tipo de alteração nesse processo. Então, teremos, o senhor colocou, aumento de tributos? Não, não existe isso, não há nenhuma pretensão de aumento de tributos. Na realidade, várias ações que já fazem parte do novo plano de reparação fiscal, a própria Assembleia já aprovou, reforma previdenciária, previdência complementar, isso faz parte do regime de reparação fiscal, enfim, insistindo que nós não temos nenhum problema em discutir o plano de reparação. Como eu falei, já fizemos aqui, este ano, duas reuniões técnicas, após a mudança da Lei Complementar 178. Então, a gente continua à disposição de colocar essa questão. Com relação a... O Estado investiu em 25,32% em educação em 2020, e, segundo o TCE, ele descumpre, porque ele inseriu lá, como foi colocado, a questão do pagamento dos inativos. Isso foi em função de uma lei orçamentária prevendo isso, mas que já foi objeto de termos de acordo com o Tribunal de Contas do Estado e que a gente está revendo essa questão. Então, o Estado usa a metodologia da STN, conforme acordado, e especificamente com relação a essa questão dos aposentados serem incluídos. Insisto, ela foi aprovada na lei orçamentária anterior, de 2020. Nós incluímos e depois retiramos isso, tanto é que já mudou essa perspectiva e fez parte de um acordo do Tribunal de Contas. Com relação à saúde, também, mais uma vez, o Estado, ele entende que vem cumprindo os índices constitucionais. Essa redução citada de 12,75% em 2019 para 12,29% é somente do índice constitucional. O Estado investiu, em 2020, o maior valor, até hoje, investido na saúde. Porque não foi a questão do índice constitucional, ele trata somente de receitas oriundas dos tributos. Outras receitas do Estado não entram para o índice, mas que foram objeto de direcionalmente recursos para a saúde. Eu vou insistir, o ano de 2020 foi o ano que mais houve investimento do Estado na saúde. Mais de 10 bilhões de reais. Então, assim, quais ações a gente está usando para melhorar o índice? A execução financeira deste ano, inclusive, já está mais avançada. A gente está buscando um direcionamento mais célebre para tanto a pasta da educação quanto a pasta da saúde, com o objetivo exatamente de não ter nenhum tipo de problema. Terceirização, eu não teria nem capacidade de discutir isso com o senhor. A questão de terceirização seria uma forma de investir nessas áreas. Mas eu não tenho conhecimento suficiente para debater se o senhor, acho que seria mais oportuno se o senhor conversar com os representantes da pasta, porque eu não teria oportunidade, não teria capacidade de falar com o senhor. Sobre o Recomeça Minas, existe uma questão, presidente, em que o CONFAS é soberano nos processos. Não é uma questão de discricionalidade, o Estado quer ou não quer. É uma questão em que existe uma lei federal que determina que todas as aprovações, elas são necessárias, passar pelo CONFAS. O Estado, sim, se prontificou, se sensibilizou e levou a demanda. Nós levamos a demanda, foi rechaçada. Não é questão, a Secretaria de Fazenda se posicionou favorável, mas ela foi voto único. Então, nós não deixamos, nós levamos o pleito, não tivemos capacidade de reverter o processo. Sobre os outros processos, por exemplo, IPVA, TCD e taxas, nós buscamos, estamos finalizando, nós estamos aguardando o parecer da AGE, em que a gente vai, a gente entende que vai conseguir atender o que determina o Recomeça Minas. A gente entende que o Recomeça Minas foi um passo importante que a Assembleia deu, no sentido de ajudar as empresas a melhorar, a gente entende que foi correta essa ação da Assembleia e que foi necessária para atender essa demanda. Então, a questão do IPVA, ITCD e das taxas, a gente está finalizando, conversamos com o Tribunal de Contas do Estado, agora conversamos com a Assembleia, desculpa, a Advocacia Geral do Estado, porque tem os impactos, eu preciso ter compensado, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige isso da gente. Então, a gente precisa trabalhar isso daí. Sobre a transparência dos incentivos fiscais, o Estado, aqui foi aprovada a Lei 23.385, de 2019, em que o Estado, o Poder Executivo envia trimestralmente à Assembleia Legislativa, todos os, a relação dos incentivos existentes, os novos incentivos, os impactos financeiros, quais são os contribuintes, isso é trimestralmente, conforme a Lei 23.385, elas são informadas. E, ao mesmo tempo, também informamos aos contribuintes do setor a qual é concedido o incentivo. Então, além de, para evitar uma concorrência desleal, todos têm que saber que aquele contribuinte tem um tratamento tributário diferenciado. Ainda dentro disso, presidente, importante frisar que o Estado já automatizou vários tratamentos tributários setoriais no sentido de dar maior celeridade e transparência ao processo. Com relação aos precatórios, os precatórios, o Estado vem fazendo o acordo com o Tribunal de Justiça, estamos cumprindo o planejado com o Tribunal de Justiça, eles estavam atrasados em 2019, nós regularizamos, e hoje o Estado está fazendo os seus pagamentos de precatórios de acordo com o plano definido pelo Tribunal de Justiça. Com relação às férias-primas, nós, até foi objeto de uma reunião aqui, de uma audiência pública, a gente colocou, à época, que a nossa prioridade hoje está buscar equalizar, unificar as datas de pagamento dos servidores e o 13º. Esse é o objetivo maior. Nós temos mais de 500 milhões de reais de dívidas de férias-primas, a gente reconhece, a gente entende que é necessário, é uma dívida que o Estado tem com os servidores, mas também entendemos que há uma dívida com os servidores com relação a não pagar o salário em dia, não pagar o 13º em dia. Então, hoje a gente busca isso. Sobre os filhos da Rancenise, nós, eu participei com a Secretaria de Saúde, foi, inclusive, finalizado o conselheiro, se eu não me engano, o conselheiro Durval Ângelo, participou da reunião com a gente, com relação aos filhos da Rancenise, e já chegamos a um acordo e tem a disponibilidade financeira para este acordo. Existe um processo dentro da Secretaria de Saúde, onde a fazenda, ela é o pagador. E eu estava presente e foi autorizado, a partir da liberação do processo, que o Estado faça os pagamentos conforme acordado entre as partes. Eu não sei se eu respondi tudo aqui, eu tentei anotar ao máximo. Eu acho que eu estou satisfeito, mas eu gostaria só de fazer uma intervenção com relação ao último quesito. Porque há um, vamos dizer assim, uma dificuldade muito grande até existencial dessas famílias, e me parece que isso é uma prioridade muito importante, porque isso já é histórico, na imprensa, aqui dentro da Assembleia, e a gente pediria, data vênia, que agilizasse isso, se fosse possível, assim o mais rápido. É lógico que eu sei que o senhor é que faz essa álgebra da existência de todo o povo, mas não é só o senhor, como o senhor diz, o senhor tem que pagar. Mas, entre todas as conexões entre as secretarias, na medida do possível, e aí teria também que explicar um pouco as renúncias fiscais, o número dos maiores contribuintes, certo? Porque, não tem dúvida, nesse esquema neoliberal do mundo, o que nós preocupamos muito, talvez, sobre essas cobranças que estão acontecendo, é que no parlamento a gente vive muito lá na ponta, lá com o cidadão, e a gente está percebendo, eu vou falar bem rápido, está percebendo que os extratos sociais estão perdendo o poder aquisitivo e está aumentando a linha da miséria. Então, se a gente adotar a filosofia do Estado mínimo, que a tendência parece partir para tudo quanto é, vamos dizer assim, racionalizar um pouco, é lógico que todo mundo está pensando, a gente entende, mas a tendência de uns, de outros, com relação à situação no mundo, muitos países avançados privatizar, depois estão voltando à estatização, exatamente procurando a coluna do meio. Esse é o nosso pensamento também. Quer dizer, um Estado razoável, o Estado regulador. Eu sei que vocês estão fazendo a regulação, mas, quem sabe, a gente pode acentuar uma regulação para haver um equilíbrio existencial dos extratos sociais com relação às condições de vida, de condições de ter o mínimo da dignidade. Esse é o nosso apelo, eu sei que o senhor está vivendo nisso há muitos anos, mas a gente gostaria, porque senão a segurança vai se tornar inviável. Por mais que aumente o contingente de pessoas, de ideias, de projetos e de programas, eu vejo com muito pessimismo, porque a gente vive atendendo muito a população no aspecto da saúde e fora da saúde, que é no caso da política. Fica aqui o apelo do presidente, atendendo as suas ações como uma das mais importantes para regular tudo isso. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor, presidente. Deputado João Magalhães, eu, por um motivo que eu tenho que começar outra reunião, eu volto dentro de já e passo a vossa excelência com muita honra para prosseguir os trabalhos aqui. Muito obrigado. Já, já estou voltando. Até logo. Pela hora de inscrição, concedo a palavra a excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que acompanham. Nossa última tarde de Assembleia Fiscaliza. Secretário, boa tarde. Boa tarde a toda a sua equipe. Verdade, secretário. Eu acredito que eu darei sequência ao debate iniciado pelo nosso presidente da FFO, da Fiscalização Financeira Orçamentária, o deputado Elie Tarquini. Porque a pergunta, ela é a mesma, secretário. Porque quando a gente passou pela redemocratização do país, em 88, nós fizemos um pacto, Estado e sociedade. E, nesse pacto, nós vinculamos recursos àqueles que eram necessários para políticas geracionais. Existem áreas que não é uma questão de um governo, dois anos, três anos, é geracional. Então, eu estou falando da saúde e da educação. O SUS você não constrói em dois anos. A qualidade da educação não é mérito de um governo. É um mérito de um processo ou demérito. Os resultados serão deméritos de vários governos. Nesse sentido, eu volto ao mesmo debate. Nós já fizemos em outras oportunidades. Em relação, primeiro, aos recursos vinculados da educação. O governo de Minas, em dois anos, deixou de investir em manutenção e desenvolvimento do ensino, quase 5 bilhões de reais. E 300 milhões de reais da cota, salário e educação. Isso não é pouca coisa. Nós iniciamos o ano com um saldo de 1,203,652,00 reais do Fundeb. Esse recurso pagava o décimo terceiro. O recurso que não foi no final do ano pagava o décimo terceiro. E, ainda assim, a categoria, no caso da educação, amarga 35% de perda inflacionária, progressões, promoções, férias-prêmio congeladas, além de todo o investimento estrutural nas escolas que não é feito. A categoria está há dois anos tirando do seu salário para custear o trabalho remoto, porque não teve um subsídio, não teve nenhum auxílio do governo do Estado. Então, a primeira questão é exatamente relacionada a isso. Não é novo. Não foi ontem que a gente ficou sabendo que não pode incluir despesas previdenciárias. Manutenção e desenvolvimento do ensino é o que você investe para a manutenção e desenvolvimento do ensino. O trabalhador aposentado, ele não está no desenvolvimento do ensino, já esteve. Então, não é um debate novo. Nós fazíamos essa discussão em outros governos, em relação ao não investimento. Saúde. Ano passado foi mais de 1 bilhão, 1,6. Esse ano, 2021, vocês estão em 6,5% dos 12%. Nesse primeiro período, vocês deixaram de investir 1,2 bilhão em relação ao investimento fim na área da saúde. Compensação de arrecadação de ICMS, de janeiro a junho, dados da Secretaria do Senhor, teve um aumento de arrecadação, comparativamente, do mesmo período, de 7 bilhões. Então, a nossa insistência, vocês praticaram, em 2021, 8,7 bilhões de reais de renúncias fiscais. Mas vocês dedicaram para toda a área social, a área que trabalha com geração de emprego e renda, 0,5% do orçamento. Nós estamos falando de pouco mais de 500 milhões de reais. Então, esse processo que nós estamos vivendo, nós estamos diante de um estado mínimo para a população, quase 5 bilhões que deixaram de ser investidos em educação, quase 3 bilhões que deixaram de ser investidos em saúde, estou falando da gestão governo Zema, recursos insuficientes para as áreas sociais, no pior momento que nós estamos vivendo, de uma crise econômica, sanitária, as pessoas voltando a passar fome. A pergunta é, porque esses são números, está tudo aqui no relatório do Tribunal de Contas, eu fiz uma correção para a secretária de Estado da Educação, que achou que o Tribunal de Contas não havia avaliado as contas, a de 2019 avaliou e encontrou as irregularidades, vocês investiram 19,8% e não 25%, conforme vocês haviam anunciado. Então, a pergunta é, como que o governo está se planejando? Eu fiz essa pergunta também para a secretária, ela não conseguiu me responder. Qual é o planejamento do governo para cumprir a Constituição do Estado? Não colocando, vocês colocaram em saúde, eu estou com o relatório do Tribunal, página 38, vocês colocaram como despesas de saúde, aquisição de combustível, lubrificantes, acessórios, reparo, manutenção, serviços aeroportuários para aeronaves estão incluídos nos 8,90%, para chegar aos 12%, vocês fizeram a inclusão de despesas com aeronaves na área da saúde. Então, a primeira pergunta é essa, planejamento para o cumprimento. A segunda pergunta, não seria hora do Estado pensar no fortalecimento e na saída da sua condição fiscal, fortalecendo a receita? Por que vocês insistem em isenções de receita para empresários no Estado de Minas Gerais, sem que efetivamente vocês nos demonstrem que essa isenção traz contrapartida aqui para o Estado? Porque eu vejo determinadas isenções como uma relação de privilégio e não de contrapartida. Então, eu queria que o senhor pudesse tratar dessas questões. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, deputada. Com relação a nós já, como a senhora mesma colocou, eu tenho uma divergência do entendimento da senhora, na realidade, nós aplicamos com a questão da educação. Foi aprovada uma lei orçamentária aqui em 2020 com relação à utilização de recursos de aposentados, mas o mesmo já foi objeto de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de ser redirecionamento a esse recurso que foi, naquele momento, foi direcionado. Então, com relação a essa questão, é isso. Com relação ao Fundeb, mais de um bilhão, a gente tem que lembrar que a execução financeira não acontece de imediato, ela tem um prazo para acontecer. Com relação à saúde, que a senhora colocou, que 1,2 bilhão, que ainda não foram executados, os recursos estão sendo disponibilizados, e é disponibilizado à Secretaria de Saúde que faz a sua execução. Está no tempo de acontecimento da Secretaria de Saúde fazer a execução. Esse dinheiro está sendo disponibilizado, sim, à Secretaria de Saúde. Com relação aos incentivos fiscais, 8,7 bilhões de incentivos fiscais, sim, 8,7 bilhões de incentivos fiscais, sim, nós entendemos ser bastante importantes esses incentivos fiscais. Nós, dos Estados do Sudeste, onde há guerra fiscal, falar que não há guerra fiscal é não analisar todo o processo. O Estado de Minas é o que menos concede incentivo fiscal. foi muito ponderado. Isso não é de agora, não é desse governo. Já de alguns governos, vem sistematicamente fazendo um trabalho de incentivos em que a gente entende que está correto. Tanto é que, nos últimos dois anos e meio, o Estado trouxe, em acordo de atração de investimento, mais de 124 bilhões de reais, gerando, e aí entra na questão da geração do emprego. Esses investimentos trazem emprego. Esses investimentos trazem impostos. Então, a gente entende que está, sim, trabalhando de uma forma adequada. E lembrando, mais uma vez, pela Lei 23.385, o Estado, desde 2019, remete trimestralmente todos os acompanhamentos dos incentivos dados para as empresas. Não há privilégio de empresa, não. O setor econômico é que é gerado o incentivo. Não é para uma empresa. É um setor econômico. E é totalmente transparente. A gente envia para cá, para a Assembleia, trimestralmente, e o setor econômico fica sabendo de todos os incentivos que são dados para qualquer empresa. É publicado isso. Com relação a cumprir a Constituição do Estado, o Estado vem fazendo, a nosso ver, a busca de atender todas as determinações da Constituição estadual. Índices constitucionais. Aquilo que a gente ouve, o entendimento diverso do Tribunal de Contas, o Estado está buscando atender. Saiu agora o Tribunal de Contas, em que os conventos ficaram sem pagar, não só conventos deste governo, conventos do governo passado. O Tribunal de Contas já apresentou a conta. Nós estamos em negociação com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde, no sentido de fazer o equacionamento disso, como fizemos o equacionamento do acordo da M&M, como estamos fazendo, junto ao Tribunal de Justiça, o acordo de recomposição do depósito judicial. Então, o Estado não se nega a fazer, ele busca, identificado o seu problema, enfim, identificada a situação que diverge do entendimento do governo, ele não se abstém de discutir, debater e fazer as recomposições que são necessárias. Mas isso faz parte do processo. E, bom, aqui, por último, só coloca o Estado, pensar o fortalecimento e a questão de redução dos incentivos eficazes, eu acho que está... Não sei se atendeu a resposta que eu falei com relação aos incentivos que eu fiz anteriormente. Eu não entendi, foi a resposta do senhor em relação ao saldo do Fundeb no início do ano. A senhora falou, eu não tenho de cabeça o saldo, eu estou falando que tem sua execução financeira... 1 milhão e 200 milhões e 652 mil e 679 mil. O que eu coloquei para a senhora é que existe prazos de execução financeira, eu não sei se está dentro disso, eu tenho que entender esse saldo para poder falar para a senhora. Tem você nessa palavra para as considerações finais. Presidente, eu quero transformar os nossos questionamentos em requerimentos, então, a questão do saldo do Fundeb, demonstrando que era possível honrar compromissos, pagar o salário em dia, tinha recursos em caixa, então, quero os esclarecimentos para que possam ser encaminhados à Assembleia. Da mesma forma, um estudo, então, porque eu tenho divergência em relação ao secretário, de que essa questão da isenção nos traz retorno. Então, talvez um requerimento com o governo do Estado nos apresentando esse estudo. Porque, secretário, nós estamos com 65% da nossa população com capacidade de trabalho, ou desempregada, ou na informalidade, ou no desalento, ou subempregada. Então, um Estado que pratica quase 9 bilhões de isenções de receita sob a justificativa de que gera emprego, nós estamos em um momento muito crítico, no Estado e no país, mas nós estamos discutindo o Estado. Situação da classe trabalhadora no Estado de Minas Gerais, longe do pleno emprego e longe de ver esse retorno para o Estado continuar praticando isenções e não cumprindo o mínimo constitucional nas áreas essenciais que atendem a essa população, que atendem na área da educação, na área da saúde. E é um investimento injustificável, 0,5% do orçamento, para que haja investimento nas áreas sociais. Eu vou ficar mais atento esse ano, porque a gente propõe alterações ao orçamento e a gente só consegue aprová-las aqui desde que combinada com a base do governo para serem autorizativas. Se eu tenho uma emenda ao orçamento para esse ano, autorizativa para tirar recursos das isenções fiscais e colocar na saúde e na educação, caso haja necessidade, como também na UENG, na Unimontes e na FAPEMIG, porque essa emenda autorizativa nós fizemos. Tem uma emenda que está no orçamento que o senhor não está cumprindo, que é a política de valorização dos profissionais da educação, que nunca é falado em nenhum debate relacionado ao governo. Mas isso eu vou debater mais com a CEPLAC. Mas tem. Nós conseguimos incluir, quando são autorizativas. Então, o poder para que o governo do Estado possa cumprir, vocês têm porque está no orçamento autorizando que vocês pudessem fazer isso. Obrigada, presidente. Obrigada, secretário. Obrigado, deputada. Registramos e agradecemos a presença remota dos deputados Cássio Soares, deputado Betão, deputado Charles Santos e deputado Gustavo Santana. Presencial, deputado Raul Belém, deputada Celis Laviola, deputada Laura Serrano, deputado Roberto Andrade, Ulisses Gomes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Dorgal e deputado Zé Reis. Na sequência, pela descrição, concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade. Boa tarde a todos. Nosso presidente João Magalhães. Deputado, registro também e agradeço a presença. Deputado Bartô. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Presidente João Magalhães, secretário Gustavo, demais deputados, colaboradores dessa casa, aqueles que não assistem pela TV Assembleia. Secretário Gustavo, numa última reunião da nossa CPI que trata do assunto Covid, foi dita aqui por um colega, e uma informação que eu não tinha como discutir, nós estávamos discutindo a questão da de um déficit com a saúde parte do atual governo e uma parte também dos governos anteriores. E foi dito pelo colega que só na Previdência, o governo do Estado recebeu quase 4 bilhões. essa seria a primeira pergunta, se esse número confere, se o governo realmente recebeu 4 bilhões em um só momento com a reforma da Previdência. Numa segunda questionamento, em uma indagação, parece que no Estado de Minas Gerais, aumentar a arrecadação, ter mais eficiência em arrecadar, atrair empresas, virou um crime, virou algo que não é bem-vindo. O que nós assistimos hoje na administração do governador Zema é uma segurança do empreendedor de investir em Minas Gerais, uma segurança de trazer os seus empreendimentos para cá. Não é de conhecimento de todas as empresas que vieram nos últimos dois anos através do trabalho do governador, do secretário, enfim, de toda a equipe, das empresas que vieram para cá. Mas o senhor falou do CONFACS, que também cria todos os incentivos, passa pelo CONFACS. Se não me engano, eu gostaria que o senhor confirmasse que toda a deliberação do CONFACS tem que ser unanimidade. Eu gostaria que o senhor deixasse de maneira clara também para os colegas que qualquer deliberação sobre tributação que passa pelo CONFACS tem que ser uma unanimidade de todos os estados. Então, essas coisas não são tão simples de se conceder isenções. E, por fim, nós estamos, sim, na expectativa aqui de que seja votado o regime de recuperação fiscal. Parece que o senhor já falou disso aqui, mas seria o que gostaria que o senhor nos colocasse aqui o que, quanto que isso entraria no caixa do governo, do Estado e o que o governo, o atual governo, o senhor disse aí também, que me chamou atenção, o governo do Estado está a renegociar com o Tribunal de Justiça os depósitos judiciais que foram que foram não vou usar a palavra retido, não, nem foram pelo governo anterior que foram repassados ao caixa do Estado e eu sem nenhum constrangimento, porque no momento eu achei que era importante para o Estado, eu votei a favor desse projeto, inclusive havia o respaldo do Tribunal de Justiça, mas hoje há um entendimento que esse recurso deve voltar para as contas dos depósitos judiciais, enfim, o Estado tem esse propósito, existe essas tratativas com o Tribunal de Justiça que o Estado de Minas Gerais, além de colocar as contas em dias numa administração eficiente, cortando custos, aumentou a arrecadação e parece que isso vira um pecado no nosso Estado, pagar, cortar custos e aumentar a arrecadação e trazer empresas para o nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com relação à reforma previdenciária, o efeito financeiro direto, objetivo, que entra no caixa, ele só vem da aumento da contribuição previdenciária. O que ocorreu? A reforma previdenciária trouxe majoração em média de 11% para 14%. Então, esse é o único recurso que é diretamente impactado no Tesouro Estudual. E, de acordo com os estudos que nós temos, esta majoração, que é o único recurso que entra este ano, porque tem uma noventena, então, ela foi aprovada no ano passado, mas ela ficou até o final de dezembro, sem entrar em vigor. Então, a plenitude dessa majoração de alíquota, ela ocorre só no ano de 2021. E esse ano de 2021, a nossa programação de receber, em função dessa majoração, 890 milhões no ano. Não há outro recurso que não seja esse. Existe o que a gente chama de impacto atorial, que eu trouxe até aqui, mas o impacto atorial, ele é nos próximos 70 anos. Impacto direto, arrecadado, que para este ano de 2021, será aproximadamente 890 milhões. É o único recurso que entrará no caixa advindo da reforma. Sim, reafirmando o que o senhor colocou, as isenções fiscais, elas necessitam do CONFAS por aprovação unânima. Então, é necessário, não tem como ser diferente em função da lei que foi criado o CONFAS. O RRF, na realidade, como eu coloquei aqui, a gente entende que o regime de reparação fiscal é necessário porque nós temos um endividamento grande e ele é a única forma, a nosso ver, que poderia trazer o equacionamento desse endividamento que não traga pressão no caixa, porque a gente entende que não será eterno eliminar de não pagamento da dívida. Um dia isso vai ter que acontecer. E o momento, a gente entende, a forma, aliás, a gente entende que seria via regime de reparação fiscal, porque ele traz uma situação muito favorável para quem aderir ao regime de reparação fiscal. E, com relação à renegociação com o TJ, dos depósitos judiciais, é isso. Nós estamos em entendimento como presidente do Tribunal de Justiça, ele nos recebeu, nós estamos entrando nos acertos finais e, provavelmente, nas próximas semanas, o presidente do TJ deve trazer essa informação de forma definitiva. e, sim, nós precisamos recompor, porque, na realidade, você tem que repor, você sacou um dinheiro em que você tem a necessidade de recompor. E esse é o entendimento, nós vamos fazer isso também. Muito obrigado, secretário. Me veio agora a memória, deputado Bartô, que na legislatura passada, a grande solução para as finanças do Estado era a Lei Candir. A Lei Candir ia resolver tudo, nós íamos resolver, aquilo já estava equacionado, já estava resolvido. e nós não ouvimos mais falar da Lei Candir, porque a gente sabe das dificuldades de receber aqueles bilhões, que dá para resolver todos os problemas do Estado, reconstruir o Estado, reconstruir estradas e nunca mais ouvi nenhum colega, nenhum político voltar a falar daquela solução tão milagrosa que seria a Lei Candir. Muito obrigado, secretário, parabéns pelo seu trabalho, do senhor e da sua equipe. Obrigado, deputado. Eu perguntaria se tem algum deputado escalado já para falar. Acabamos de falar com o deputado Zé Reis, ele está inscrito, então eu não tinha prestado atenção no quadro lá. Com a palavra do deputado Zé Reis. Obrigado. Sr. Presidente, Sr. Presidente Eli, na primeira hora cumprimentá-lo, na sua pessoa todos os demais parceiros, companheiros, deputados e deputadas aqui presentes, assim como os demais online, na pessoa do nosso líder Raul ali presente. Da mesma forma, cumprimentar o nosso secretário de fazenda e, presidente, já abrindo mão da minha réplica, eu quero aqui nessa primeira hora cumprimentar o secretário e toda a sua equipe e deixar o meu abraço ao governador Romeu Zema pela expertise de assumir um governo em dias difíceis, em épocas prolixas e ainda uma pandemia. Ou seja, uma receita completa para ser uma administração de fiasco. E, graças a Deus e graças à competência dessa equipe, vimos os dados demonstrando o contrário. As coisas acontecendo, um Estado que a semana atrás eu anunciei, de acordo com os jornais, que já tinha conquistado mais de 120 bilhões de investimento, elevando o Estado de Minas Gerais à segunda categoria do melhor Estado para se investir. Ontem, eu já vi um outro dado que chega a quase 130 bilhões de reais. Ou seja, as coisas estão acontecendo muito embora com todas as dificuldades e limitações, mas as coisas estão acontecendo. Portanto, nosso secretário, parabéns pela condução da pasta, pasta tão dificultosa, tão difícil de tocar e com todos os vendavais, mas as coisas estão acontecendo. E mais que isso, vejo aqui, conforme a apresentação, um decreto que nos traz a possibilidade do reinvestimento. quando a possibilidade do reinvestimento daquele empresário, daquele empreendedor, que está lá na ponta, muitas vezes, na sensação que está recolhendo o ICMS e esse ICMS não está voltando, o Estado de Minas vem e fala, empreendedor, eu dou condição de você, de 60% da sua arrecadação, reinvestir em obras públicas para justamente permitir que o Estado seja muito mais eficiente nos quatro cantos do Estado de Minas Gerais, no grande Estado de Minas Gerais. Então, portanto, parabéns pela atuação. Quero dizer do meu carinho pelo governador Romeu Zema, que tive a honra de receber há duas semanas lá na minha cidade barranqueira, cidade de Januária, cidade que há muito não recebia um governador e muitas vezes quando recebia um governador recebia apenas com a possibilidade de fazer. Governador Romeu Zema, que lá não fez promessa, mas esteve lá presente fazendo anúncios, fazendo entrega, efetivamente devolvendo o voto de esperança em resultado. Parabéns, deputado Elir, pela condução da comissão tão importante que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que está em suas mãos o relatório do maior acordo da história do país, para não dizer do mundo, que é o acordo da tragédia e Brumadinho. E eu diria não o acordo da Vale, mas graças a um governo sério que, em horas após a tragédia, já juizou uma ação e, em decorrência dessa ação, originou-se um acordo não só de recuperação das vítimas, mas de reparação do dano moral de todo o Estado de Minas Gerais, que, inclusive, nesse momento, estou conectado com a Associação de Municípios da área mineira da Sudene, com vários prefeitos da região de Montes Claros, vários deputados estaduais e federais, discutindo o impacto do resultado desse acordo que estará chegando nos quatro cantos do Estado de Minas Gerais. Portanto, Gustavo, parabéns a toda a equipe, conte com esse deputado sempre. Parabéns ao deputado Eli. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado, e está em todas as mãos dos deputados dessa Assembleia. Nós vamos, de acordo com, fazer uma síntese da opinião de todos, então, depois, sim, a Assembleia decide. Bom, muito obrigado. Nós vamos chamar agora a deputada Laura Serrano, que está inscrita para fazer uso da palavra. Com a palavra, a deputada Laura Serrano para os seus questionamentos. Presidente, não vai ter retorno do secretário em relação... É, com relação à matéria aqui da Comissão de... de fiscalização e orçamento, as suas dúvidas, ou então... Não, tudo bem, já. ...quer dúvidas, ou questionamentos. Ok. Não sei que o deputado, que o nosso secretário queira fazer, falar antes dela. Não, não estou... Ele já fez a exposição, em cima dessa exposição toda, e dos nossos questionamentos, e também das suas... dos seus posicionamentos e opiniões, e questionamentos que você queira fazer. Ok, obrigada, presidente. de acordar... Bom, aproveito aqui, então, para cumprimentar a todos os deputados presentes hoje nessa comissão, e também aqueles que nos acompanham aí de forma remota. Quero cumprimentar o nosso secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, e aproveito para cumprimentar pelos excelentes resultados que a gente tem tido em termos de melhoria do resultado fiscal do nosso Estado. Acho que isso é importante, por mais que a gente ainda atravesse déficits severos, mas que são uma condição estrutural por tudo que o Estado foi sendo levado, inclusive pelas últimas gestões, a gente percebe os resultados fiscais cada vez melhores. E isso é superimportante, porque se trata não só de um esforço em relação a uma maior eficiência nas receitas, mas é importantíssimo a gente lembrar que as despesas elas têm crescimento vegetativo. A maior parcela dos gastos públicos em Minas Gerais é justamente com o pessoal e os servidores públicos. Aqui eu posso falar com tranquilidade, porque eu, inclusive, sou servidora pública do Estado, existe um plano de carreira e isso acaba fazendo com que as despesas, independentemente do movimento do Estado, elas tendem naturalmente a crescer todos os anos. Então, a gente vê uma redução dos montantes de déficit durante essa gestão é algo muito importante, porque mostra a responsabilidade com que a Secretaria da Fazenda e o Governo de Minas vêm tratando essa questão. E quando a gente está falando de responsabilidade fiscal, na prática, a gente está falando de ter mais recursos para ser aplicado na ponta para o cidadão, em educação, em saúde e segurança. Então, isso é fundamental. E a minha pergunta, secretário, é em relação aos passivos deixados pela gestão anterior. A gente sabe que o governo Zema recebeu um Estado quebrado, um Estado que não repassava recursos para os municípios, recursos, inclusive, que são previstos constitucionalmente e que o governo anterior não repassava. Os servidores públicos não tinham previsão de data de pagamento. Existia uma previsão, mas que, na verdade, quase nunca era cumprida e eu, como servidora na pública, na época, posso dizer que era isso que acontecia com propriedade. Os servidores não tinham nem como se planejar porque não havia um compromisso, uma credibilidade por parte da gestão anterior em relação aos salários. E a minha pergunta é, existem outros passivos que foram identificados, deixados, pelo governo anterior ou pelos governos anteriores, e como que está sendo realizada a gestão hoje fazendária para poder equacionar esses passivos que foram deixados anteriormente. Obrigada. Obrigado, deputada Laura. Com relação aos passivos, sim, temos dos municípios, nós fizemos o acordo com a MM no valor de quase R$ 7 bilhões. Já pagamos aí algo próximo a R$ 4 bilhões até junho. temos, com relação aos serviços, desculpa, ao pagamento dos servidores, a gente buscou dar a previsibilidade, que eu acho que isso é muito importante, em que o servidor, não ainda estamos devendo, porque o Estado continua pagando parcelado o salário dos servidores, então o Estado ainda é devedor com o servidor. Décimo terceiro, nós não conseguimos quitar, o de 2018, ele foi pago em 2019, o de 2019 também pago só em 2020 e o de 2020 só pago em 2021, ou seja, a gente ainda deve ao servidor a unificação de datas do pagamento dos salários e também do décimo terceiro, a gente está buscando negocionar, já tem quatro para cinco meses, o Estado, 70% dos servidores já estão recebendo unificado e há três meses recebem no quinto dia útil, 70% dos servidores recebem de forma integral no quinto dia útil desses últimos três meses. A gente sabe que ainda precisa evoluir bastante, a gente ainda é devedor com o servidor. Outros passivos nós temos, eu citei aqui a questão do depósito judicial, o Estado tem depósito judicial, a necessidade de recompor o depósito judicial, a lei de saque do depósito judicial, ela foi declarada inconstitucional, então, a gente precisa fazer o acordo, a gente está fazendo esse acordo com o Tribunal de Justiça, se eu não me engano, algo como 6,7 bilhões de reais. Também existe dos convênios, e aí não é só dos governos anteriores, o Estado de Minas no governo Zema também tem, deixou de repassar a questão de convênios em que o TCE fez o levantamento, nós também, então temos dos governos anteriores e também do governo atual, algo também próximo a 7 bilhões. Então, e os outros passivos anteriores, consignado, IPSM, IPSENG, isso tudo também, isso já foi equacionado em 2019. Então, assim, de cabeça aqui que eu estou colocando, e tem os restos a pagar, eu esqueci de citar, restos a pagar, é um volume bastante importante de restos a pagar, na casa de 23, restos a pagar primário, na casa de 23 bilhões, a gente reduziu de 24 para 23 bilhões, mas ainda temos aí restos a pagar. Bom, vamos passar a seguir a deputada Celise Laviola, com muito prazer. Presidente. Celise, nossa companheira. Presidente, eu queria só usar um minutinho aqui da minha réplica. Você quer a réplica? Pois não, então, antes, eu peço licença, com sua permissão, a Laura vai fazer a réplica. Secretário, eu quero agradecer pelo retorno, e realmente a gente vê que os montantes, não só de restos a pagar, mas todos esses passivos e que estão sendo hoje regularizados pelo governo Zema, mostram o respeito em termos fiscais, com as prefeituras, com os servidores, e quero reiterar aqui que o fato de, hoje, o servidor público saber que naquela data que foi anunciado, ele, de fato, vai receber, mesmo, ainda que parte do salário, óbvio que isso não é o ideal, óbvio que queremos regularizar até o quinto dia útil o pagamento para todos os servidores, mas isso já é um ganho gigantesco em termos de planejamento. É muito duro um governo que anuncia uma escala de pagamentos, que era o que acontecia na gestão anterior, e no dia que o servidor precisa pagar suas contas, porque ele já teve que se replanejar, ele não recebe o dinheiro que é retorno do trabalho dele. Então, eu queria parabenizar por hoje a gente ter essa credibilidade de, ainda que com as dificuldades do pagamento parcelado, conseguir sempre garantir o que foi prometido, o que foi divulgado. Obrigada, secretário. Então, com a palavra a deputada Celise Laviola para suas considerações, suas perguntas e também as respostas. Boa tarde, boa tarde, presidente, doutor Eli. É sempre muito bom estar com o senhor, a condução que o senhor faz dessa comissão e a importância que o senhor tem para todos nós nessa casa. experimentar o colega deputado Bartô, colega deputada Laura, parceira em muitas ações, o deputado João Magalhães, também, muito querido nosso, deputado Ulisses Gomes, e todos os deputados que também estão nos acompanhando virtualmente, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais, todos os mineiros e as mineiras que nos acompanham aqui. Secretário, quero cumprimentá-lo de uma forma muito especial e toda a sua equipe pela forma como a gente vem sendo atendido em questões muito pontuais, principalmente para mim, na minha região, essa equipe que tem feito as reestruturações necessárias para que, principalmente, o setor de laticínios consiga se encaixar e permanecer no mercado e também fornecer para outros estados todos os benefícios, assim, a facilidade e a rapidez com que a equipe vem trabalhando para que a nossa região possa ter esse trabalho atendido, isso é um diferencial. Eu faço aqui uma confissão, dou aqui um testemunho. Eu estive nessa casa no outro mandato e eu nunca fui à Secretaria da Fazenda em quatro anos de mandato. Eu nunca fui. Eu fui recebida na Secretaria da Fazenda. Nesse mandato, eu sou quase, eu acho que eu vou até levar um colchãozinho para lá. Eu sou recebida constantemente com essas questões que são tão importantes. Porque a nossa região, doutor Eli, o deputado João Magalhães sabe muito bem disso, nossa região vive exclusivamente do agronegócio e do comércio. Nós não temos empreendimentos, mas não tínhamos, eu agora acredito que vamos ter com a nova realidade. Então, isso está fazendo uma diferença muito grande na vida e na economia da nossa região. E eu preciso deixar aqui esse agradecimento, porque isso é, pode parecer pequeno, essas revisões da colocação dos laticínios, mas é para nós muito importante, muito importante, faz uma diferença muito grande. Isso já foi feito duas vezes para a nossa cooperativa de governador Valadares, já foi feito para vários laticínios menores. então, assim, preciso agradecer, porque a nossa região é muito sofrida e isso é muito importante para nós, esses benefícios e esse tratamento ágil e rápido para que isso aconteça. Parabenizar o senhor, toda a sua equipe, também, por todo o trabalho, pela apresentação que veio aqui hoje, pela forma como o Estado vem conduzindo de forma responsável e transparente tudo aquilo que vem fazendo e toda a importância que tem cada projeto e cada questão que chega aqui que diz respeito à pasta do senhor. Eu quero deixar aqui uma única questão. Foi falado aqui do aumento de arrecadação que foi identificado. Então, eu gostaria de saber quais são as expectativas do fechamento do resultado final fiscal e financeiro para o ano tendo em vista esse aumento da arrecadação. Obrigado, deputada. Você diz, Laviola. Com relação ao aumento de arrecadação, como eu falei, temos aí alguns fenômenos que são importantes sempre colocar. Primeiro, fazermos um aumento com base na expectativa que tínhamos de arrecadação. É importante a gente entender que essa expectativa foi definida em junho do ano passado, exatamente no auge da crise, da primeira crise da pandemia que a gente não sabia. A gente ia acabar há dois meses perdendo 20% de arrecadação por mês, mais de um bilhão de reais por mês de perda de arrecadação. Então, ela foi feita de uma forma conservadora e a gente está superando essa expectativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a própria arrecadação, ela está aumentando por um comportamento econômico também. Nós temos aí a evolução do PIB, que traz uma melhora na arrecadação, existe uma correlação de quase 50% da evolução do PIB versus aumento de arrecadação. e um terceiro ponto, que é a questão do aumento da inflação. A inflação, ela traz uma majoração dos preços dos produtos que podem, que são transferidos para a base tributária. Então, mesmo não havendo aumento de tributo, aumento de arrecadação. E isso tem feito com que a gente melhorasse, esse aumento de arrecadação, deputado, isso tem feito com que a gente melhorasse. Como citei aqui, os salários, eles estão sendo 70% pagos de uma vez só no começo do mês e nos últimos três para quatro meses no quinto dia útil. Então, isso é um efeito dessa melhora da arrecadação. Ele já está sendo, essa melhora está sendo direcionada também para a questão do servidor. Também aumentamos o repasse para secretarias que foram contingenciadas no ano passado. Então, nós tivemos uma melhora para elas prestarem um melhor serviço à população. O ano passado, a gente teve que contingenciar em função da queda de arrecadação e, este ano, nós fizemos o aumento de arrecadação. E a gente está buscando equacionar alguns passivos. Esse aqui, que já citado, com relação, por exemplo, já pagamos este ano 1 bilhão e 600 milhões de acordo da AMM. Também estamos nos preparando para fazer o acordo do Tribunal de Justiça da Recomposição da Pós-Judicial e este agora é dos convênios que o Tribunal de Contas do Estado já definiu. Então, a gente está buscando fazer todo esse processo para que a gente consiga estabilizar, parar de gerar passivos e, ao mesmo tempo, equacionar os passivos anteriores. Pois não. Terminou, Celisa? Não, eu gostaria de... Você quer fazer uma... Você quer falar de novo, não é? É, só para... Não seria réplica, seria agradecimento. Pois não. Só para dizer que... agradecer a resposta e dizer que é importante a gente saber como que esse aumento está sendo revertido. Principalmente, eu, como servidora pública, saber que ele está sendo revertido para regularização e, finalmente, a gente encontrar um equilíbrio melhor da nossa condição financeira e também em políticas públicas para o Estado. Muito obrigada, secretário. Mais uma vez, parabéns ao senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, secretário. Então, a seguir aqui pela ordem de inscrição, com muito prazer, nós vamos conceder a palavra ao deputado Ulisses Gomes para as suas indagações e também a resposta do secretário. Presidente Eli, muito obrigado, deputadas. Deputados que nos acompanham. Secretário Gustavo. Deixa eu me organizar aqui. Secretário, eu vou rapidamente tentar um bate-bola para a gente tentar, dentro do tempo, conseguir tanto perguntas quanto respostas. Agradecer a presença e disposição de Vossa Excelência. o senhor falou um pouco que o Estado paga dentro do quinto dia útil uma previsão de 70% na primeira parcela. É, quase 70%. Isso representa financeiramente? Algo como 2 bilhões e pouco. 2 bilhões. O caso específico da segunda parcela representa quanto, secretário? O senhor teria? Aproximadamente 500 milhões. 500 milhões. É o número que eu estimava aqui, particularmente. Tendo em vista esse valor de 500 milhões, o senhor acha que não dá para colocar em dia a totalidade? Porque nós estamos vendo e estamos discutindo aqui, aliás, a Assembleia parabeniza os deputados de forma muito legítima colocando essa questão de elogiar o governo pela eficiência na arrecadação, mostra, e os dados comprovam o crescimento, inclusive que a V. Exª aqui mostrou. Não daria para pagar em dia, secretário, com essa diferença de 500 milhões? Eu quero responder? Sim. Deputado, a gente está buscando é isso. A nossa busca é exatamente isso. A grande questão é que a minha grande arrecadação é até o dia 10. A partir do dia 10, a gente não tem uma arrecadação tão significativa. Então, por isso que o grande volume a gente paga no dia 10, aproximadamente dia 10, dia 12, e depois os outros 500 milhões. E a gente está buscando exatamente isso, deputado, tentar trazer para uma mesma data o pagamento de todos os servidores. Eu posso seguir como referência, secretário, com o objetivo de buscar informações, transparência e fiscalizar, agindo e cumprindo a nossa função de fiscalizar o site da transparência como fonte de informações. O senhor saberia me dizer hoje o saldo que nós temos em conta no Estado, algo estimado em 10 bilhões de reais, o que conforme prevê no site da transparência? Não, deixa eu colocar, primeiro assim, não existe 10 bilhões de reais no Caixa do Estado. Eu não tenho aqui o valor, mas definitivamente não é 10 bilhões. O saldo da conta do Estado não fica no site da transparência. Ele tem arrecadação. Ele tem arrecadação. Eu já tive a oportunidade de perguntar, Vossa Excelência, em outra Assembleia de Fiscaliza, tem requerimento, aliás, inclusive, tem outras informações e requerimentos, uma dessas é ela que eu perguntei ao secretário de governo e vou fazer isso na hora que ele estiver aqui, que eu ainda não obtive resposta. na própria CPI nós perguntamos isso. Então, eu queria reafirmar, o senhor não tem esse saldo para nos passar aqui? Não tenho aqui. Inclusive, o senhor ficou de fazer o requerimento, eu não recebi o requerimento. Mas não, aquele requerimento é de outro dado. Eu queria saber do saldo. O senhor disse que ia mandar para mim solicitar o requerimento de saldo. Deputado, presidente, se o senhor me permitir, eu pediria pela ordem para a gente suspender a reunião para o secretário, porque é uma informação que eu acredito que o senhor, se não tem ela todo dia, tem toda semana. O secretário da Fazenda, com certeza com a sua equipe, tem lá o saldo contábil, o saldo financeiro. Então, se o senhor pudesse ligar na secretaria, já que o senhor não tem... Não tem como passar esse saldo agora. Não tem como passar. Eu faço pelo requerimento do senhor. Eu atendo. É uma informação fundamental para a gente fiscalizar o executivo. Qual o saldo do Estado hoje em conta? Farei isso com o requerimento do senhor. Não tem problema. Mas eu estou requerendo o senhor aqui. Nós estamos no debate de uma fiscalização do Assembleia Fiscalista. Eu não teria ele aqui. A secretaria de Estado está no site da transparência. Tem uma arrecadação superior ao ano passado de 28%. Tem uma arrecadação, uma expectativa lá de despesa e receita na ordem de 10 bilhões de reais. Tem alguns dados, mas se eu for eliminar as despesas declaradas, o resto a pagar, vai ser algo em torno de 8 bilhões, 861 milhões, 814 mil reais, 253. Mas eu precisava da confirmação do senhor. O senhor tem esse saldo? Eu não tenho. O senhor ligar lá? Eu não sinto um governo... Eu sinto muito, deputado, mas eu não tenho aqui como passar para o senhor. Quando o senhor solicita, eu faço esse requerimento. Eu faço, desculpe, eu respondo o requerimento. Era possível suspender para a gente aguardar essa informação, presidente? Eu solicitaria, de acordo com o regimento interno, se fosse possível, na compreensão de todos, que a vossa excelência faça um requerimento e a gente vai pedir ao senhor secretário, na medida do possível, uma resposta, vamos dizer assim, específica para essa indagação. Está de acordo? Presidente, sinceramente, se for uma questão regimental, eu vou até pedir para o senhor suspender para a gente... Eu estou passando regimental. Um aspecto... Um aspecto político e da função nossa e propriamente da proposta da Assembleia Fiscaliza. Eu vou fazer o seguinte... Nós já pedimos isso em outro... Eu vou suspender a reunião para um diálogo mais informal entre vossa excelência e o secretário da Fazenda. Aí nós conversamos aqui, etc., porque o regimento... Nós conversamos aqui, quero agradecer a todos pela tentativa de intermediar, mas é importante a gente explicar também para quem não pôde acompanhar esse debate. O líder do governo, o deputado Gustavo Aladares, me apresentou algumas justificativas e esta informação é uma informação que deve se manter sob sigilo por conta de uma... Me permita aqui, uma suposta normativa interna, não há ainda um termo claro, se é um decreto, se é algo mais da Secretaria da Fazenda, e que eu não tinha essa informação, mas a questiono também, independente de quem a fez, acho que fez de forma equivocada, e isso não impede em nenhum momento do próprio secretário, do governador ou do governo atual, defendendo o seu objetivo e a sua... a sua bandeira da transparência de tornar isso público. se esta base de informação que diz aspecto das questões financeiras e o saldo bancário não puderem ser base de informação na Assembleia Legislativa para o deputado poder fiscalizar o ato executivo. Num... Assembleia fiscaliza, que é um ato da gente buscar informações e o secretário com toda a disposição foi convidado e veio aqui para prestar esclarecimento e não puder dar essa informação, presidente, eu peço a vossa excelência que suspenda essa audiência para que a gente, num outro momento oportuno, continue tendo essa informação. E aí eu compartilho aqui, obviamente o deputado Gustavo usara a palavra, e eu compartilho, deputado, o que o senhor me passou, eu só não tenho o número do que é, mas é uma resposta da secretaria à época a um questionamento dele, seguem abaixo informações do termo de classificação de informação referente aos estratos solicitados. Ele diz que a categoria de informação entra no item sigilo de informações financeiras, baseados no artigo 23, inciso 2, 4 e 7 da lei de acesso à informação. O que que diz esse artigo? Artigo 23, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação às informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, inciso 2, é os incisos 2, 4 e 7, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país. Como é uma lei federal, leia-se aqui, obviamente, o Estado e põe-se em risco as relações do Estado ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais. Compreendo, da minha parte, presidente, não compreendo que aqui se encaixa saldo bancário da conta. Quatro, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica e monetária do país ou do Estado. Informar o saldo bancário do Estado depois de tantas informações já no sai da transparência não é algo que coloque em risco na minha opinião. Volto a dizer, se usaram isso no passado, usaram de forma equivocada na minha opinião. Se eu estiver errado também é uma questão de um debate, mas não acho que é coerente. Inciso 7º do artigo 23 da Lei de Acesso à Informação diz que é a base do porquê não ter a informação por em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Leia-se o Estado aqui. Isso, na minha opinião, presidente, em nenhum momento coloque em risco. Eu perguntei ao secretário se eu posso utilizar o site da transparência como base de informação para acompanhar, fiscalizar políticas públicas do Estado no que diz respeito às questões financeiras de arrecadação e despesa. Se esse artigo que diz artigo 23 são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade importante, pacífica, classificação às informações financeiras, que é dado nem no site da transparência poderia ter informação financeira. Então, se lá tem receita e despesa e a gente tem um saldo entre receita e despesa de 8 bilhões de hoje, 8 bilhões e 300 milhões de reais, eu estou supondo que é isso, é o saldo bancário. Se não é o saldo bancário, eu peço à Vossa Excelência, então, que suspenda essa etapa da audiência para que a gente, em outro momento, tendo a oportunidade de um debate, tempo para o secretário responder, a gente possa retomar os trabalhos. Então, o meu pedido e a consulta à Vossa Excelência, isso pode ser feito, e faço isso como um pedido. A reunião está encerrada, baseada na falta de compreensão das partes e fica encerrado. Está encerrada a reunião para que, dentro de algumas horas ou dias, nós possamos ter um acordo. Não, já está encerrado. Eu já ouvi as partes todas, já ouvi, sim, no início, todo mundo falou. Obrigado.